Olá, o crescimento robusto e acelerado do consumo de carne premium no Brasil tem levado pecuaristas a lançar novas marcas no mercado e também a incrementar a oferta dos produtos já existentes. A mudança que acontece hoje com a carne é igual a do vinho há 20 anos atrás. Todo mundo só tomava bebida alemã da garrafa azul. Ela até continua no mercado, mas o brasileiro, que teve contato com tipos superiores da bebida, prefere outras marcas. A mesma coisa está acontecendo com a carne agora, que ganha padrão, sabor e status. Atualmente, pode ser um pouquinho caro comer em restaurante, mas também é possível comprar o produto e preparar um delicioso churrasco em casa mesmo. Resumindo, os brasileiros correram atrás de informações sobre a carne de qualidade e cada vez mais conhecem melhor o produto que consomem. A maior granja de galinhas poedeiras da América do Sul, a Mantiqueira, está apostando mais em sustentabilidade. Depois de colocar 500 mil aves num sistema de criação livre de gaiolas, agora a empresa decidiu investir 20 milhões de reais na construção de duas usinas de produção de fertilizantes orgânicos fabricados a partir dos dejetos gerados nas granjas. O objetivo de tudo isso é vender o novo produto para a cafeicultura. O Canadá autorizou a comercialização do açúcar fabricado a partir de uma variedade brasileira de cana transgênica. E de acordo com a Health Canada, que é o órgão responsável por avaliar a segurança e o valor nutricional dos alimentos do país, o açúcar que vem da cana geneticamente modificada é tão seguro quanto proveniente das plantas normais. Aqui no Brasil, a cana transgênica já havia sido aprovada desde 2017 para produção de açúcar e também de etanol. A expectativa é que seu uso ajude culturas prejudicadas pela broca da cana, que causa prejuízos aos produtores em torno de 5 milhões de reais ao ano. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias de hoje. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho